Acompanhamos a chegada de todas as viaturas da Rotam, pelo menos 98% do efetivo aqui reunidos. E daqui da Praça Nova Suíça, eles saem para a Vila Canaã, que é uma das zonas mais críticas aqui da capital. Serão distribuídas ali para várias regiões em Goiânia, para fazer patrulhamento, patrulhamento repressivo e preventivo. Sabemos que será uma operação de 24 horas. Depois que eles chegaram aqui, a gente já está acompanhando ali o momento em que está sendo feita a apresentação aos comandantes, todos os homens da Rotam enfileirados aqui, recebendo todas as instruções que eles vão realizar nessas 24 horas de operação. A ação ostensiva da Rotam já resultou em prisões e grandes apreensões. Esta operação vai fortalecer o patrulhamento do policiamento da capital. Nós iremos fazer as atividades comuns da Rotam, do batalhão de Rotam, intensificar mesmo as atividades de abordagens da Rotam em situação de suspeição, exatamente para inibir a criminalidade. Hoje estamos dobrando a nossa capacidade operacional, inclusive teremos algumas equipes que também estarão entrando no período vespertino. Nós vamos saturar em prevenção e repreensão toda a área da região metropolitana, realizando abordagens de Rotam, averiguações e bloqueios. Como já foi falado, nós temos o nosso disco de denúncia, nós recebemos em média 200 informações por dia e todas elas são averiguadas. Então nós contamos também com o apoio da população, enviando informações, qualquer tipo de informações sobre crime. E claro, nós somos as ruas, temos que ouvir o povão. O que eles pensam dessas abordagens policiais, dessas operações? Eles se importam? Para nós, trabalhadores, é uma coisa muito importante, porque a gente não se sente incomodado desse pará. É bom, porque evita muitos assaltos, roubos, isso aí, né? É bom demais, efetivamente. A segurança, 100% para nós, pelo menos ela fornece para a gente, né? Vai proteger o cidadão goiano.